Ministra, vamos continuar rodando o país. Agora vamos para Minas Gerais, Juiz de Fora, Rádio Itatiaia de Juiz de Fora, onde está Luiz Mar Mendes. Bom dia, Luiz Mar. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Luiz Abairros. Bom dia, ouvintes. Ministra, em relação ao protocolo de intenções assinado com a Petrobras, a companhia deve explicitar em seus processos de seleção de patrocínios critérios que valorizem projetos voltados para a promoção da igualdade racial. Como seria este processo na prática, ministro? Eu vou, na verdade, te responder isso com um exemplo, Luiz Mar. Eu tive acesso, na semana passada, a uma lista de grupos que receberam patrocínio de uma empresa estatal aqui no Brasil, patrocínio na área de teatro, por exemplo. Entre os projetos, as produções que foram contempladas, cerca de 30, talvez, em todo o país, não havia nenhum projeto ligado ao teatro negro. No entanto, nós sabemos que vários grupos e companhias teatrais, por sinal de grande qualidade, grupos e companhias negras de teatro, mandaram suas propostas para esse edital. Então, o que isso denota? O que isso denota? Isso indica que não existe, dentro desse edital, nenhum tipo de incentivo ou de pensamento, por exemplo, de que as expressões negras de teatro também fazem parte da cultura brasileira. Isso denota também que, muito provavelmente, dentro das comissões julgadoras desses projetos, dessas produções, não havia pessoas com esse tipo de pensamento ou esse tipo de sensibilidade para o que é a diversidade na cultura brasileira. Então, o que nós vamos fazer com a Petrobras é exatamente isso, é colocar dentro dos mecanismos que existem para a seleção das produções, critérios que passem a valorizar aquilo que representa também a cultura e a arte negra no país. Uma coisa que eu sempre tenho dito é o seguinte, se nós não alterarmos os padrões do patrocínio cultural no Brasil, pelo menos naquilo que diz respeito às estatais, nós vamos estar fazendo uma afirmação equivocada, uma afirmação de que o talento é uma especificidade da parcela branca da população. É isso que nós estaremos dizendo. Então, para que isso se reverta, é preciso, sim, que a gente tenha, do ponto de vista dessas empresas que fazem esse patrocínio, como a Petrobras vai fazer agora, ela conscientemente assumir que o talento pode estar em qualquer lugar, que a excelência pode ser produzida a partir das manifestações, das expressões culturais de qualquer grupo racial. Luiz Mar Mendes, você tem outra pergunta? No caso, eu posso fazer uma outra pergunta? Sim, pois não. Então, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Ministra, de uma maneira geral, como a senhora avalia o contexto atual no que diz respeito à convivência entre diversas etnias, que é uma realidade puramente brasileira? No caso, nós avançamos em que e aonde ainda devemos melhorar? Olha, nós avançamos do ponto de vista da nossa consciência social sobre a existência de um problema. Isso é que eu considero fundamental. Esse programa que nós estamos tendo aqui agora, essa conversa que nós estamos tendo aqui agora, é uma medida desse avanço. O Brasil reconhece isso como uma questão que tem que ser abordada de várias formas e a partir de várias dimensões. O que nós temos para fazer é praticamente tudo, eu diria. Porque o grau de exclusão da população negra dos lugares mais valorizados da sociedade brasileira, ele foi muito profundo, se processou durante a maior parte da história do país. Então, você tem ainda um caminho muito longo a seguir com relação a isso. Você veja, por exemplo, baseado em que informação nós trabalhamos, naquilo que se refere à educação, que é uma ênfase importante do trabalho que o governo tem realizado, você vai ver o seguinte, nós conseguimos, através das ações afirmativas e de outras medidas, aumentar a presença negra no ensino superior do Brasil. Mas não conseguimos ainda eliminar o diferencial, em termos de anos de estudo, que existe entre brancos e negros no país. Quer dizer, nós vimos ao longo de décadas e décadas e décadas, existe uma diferença de dois anos de estudo entre brancos e negros no Brasil, que a gente não conseguiu diminuir ainda. Isso diz o quê? Isso diz que a gente vai ter que forçar muito mais ainda, do ponto de vista de ações que permitam não só o acesso das pessoas negras ao ensino, mas a permanência delas lá. Nós temos ainda um gargalo grande no ensino médio. As pessoas negras entram no fundamental, mas não conseguem concluir os nove anos de estudo. Então, a gente vai ter que criar algumas iniciativas no sentido de garantir essa permanência.